Salve, salve família, é Marcela Pontes chegando aqui para trazer mais um vídeo de Free Fire E como não tem hoje, dia 22 de maio, não tem nenhuma novidade no nosso servidor por enquanto Agora meia noite, é hora que eu estou gravando esse vídeo Então vou trazer aqui sobre o servidor avançado O que é o servidor avançado? O servidor avançado é uma versão do Free Fire, é um aplicativo do Free Fire Onde pessoas são escolhidas aleatoriamente depois de feito o registro Para você entrar aqui nesse servidor e testar É, vê aí, por exemplo, o novo patch que está aqui já Olha o meu patch aqui, o novo patch Você vai testar o novo personagem, que é esse que eu estou usando Deixa eu até mostrar aqui que eu estou usando ele Deixa eu pôr a roupa padrão dele aqui Ixi, eu não tenho a roupa padrão Pera aí, deixa eu entrar aqui, deixa eu tirar tudo padrão aqui Vou deixar padrão aqui só para mostrar para vocês que eu estou com o novo personagem A roupa padrão aqui, pronto, aí Então esse aqui é o novo personagem Wolfram E aí você vai testando as coisas que estão para vir Nas próximas atualizações do Free Fire, beleza? Então como não tem nada no servidor nacional, no servidor original do Free Fire Eu vou trazer novidades daqui, beleza? Então já deixa um like aí se você curte vídeo assim de novidades Vamos lá No servidor avançado, mano, a primeira coisa que a gente tem aqui Que eu vou falar para vocês Que muita gente estava querendo que viesse muito, cara É a habilidade do Alok poder passar para outro personagem, mano Vamos entrar aqui no personagem, vamos ver aqui as habilidades Você pode ver que eu estou usando aqui no Wolfram Que é esse personagem que eu estou usando Eu estou usando aqui a habilidade do Alok, mano, tá? As habilidades, elas estão agora divididas aqui Ou quando você clica para adicionar uma habilidade Em passiva e ativa, tá? A passiva são aquelas habilidades que você pode jogar para qualquer São habilidades que te dá o direito Tipo assim, que você pode usar ela, pegar aí Como você fala? Pegar coisas, tá? A ativa é o seu personagem que vai melhorar, tá? Então seria ativa Por exemplo, eu tenho só duas ativas aqui Que é entregando ouro Que é a habilidade da nova personagem Que é encontrar os inimigos que não estejam agachados ou deitados a 40 metros Dependendo do level, ela dura de 6 segundos, tá? Até mais, até 25 segundos, se não me engano E também a habilidade do Alok Mas o principal aqui, galera, é que você agora pode pegar a habilidade do Alok E colocar em outro personagem, tá? Vamos pegar aqui um personagem Qual que é aqui? Deixa eu mudar aqui Um personagem, deixa eu pegar Eu vou pegar o Ford Ford Porque eu me amarro em jogada com o Ford Eu não tenho ele Vou comprar ele agora aqui Deixa eu pegar ele aqui Eu queria comprar o pacote dele completo Será que tem aqui o pacote dele completo? Deixa eu ver aqui Ford Aqui, ó Esse é o pacote dele completo Eu nunca tive ele completo Vou comprar ele agora Olha aí, ó E esses diamantes que a gente tem aqui, galera Você só ganha para o servidor aqui, tá? Você pode ganhar até 3 mil diamantes na sua conta principal do Free Fire E como? Reportando os bugs que você achar aqui no jogo Os erros que você achar no mapa É... É... Tipo que nem aquele caso mesmo que teve o bug lá do planador Se as pessoas tivessem reportado ele aqui na versão beta Né? Quem tivesse reportado Provavelmente teria ganhado 3 mil diamantes Beleza Vamos voltar aqui Peguei o Ford Vou habilitar aqui a habilidade A habilidade dele você sabe que é passiva, né? Que ele... Passiva é que é... Que ele pega as coisas, né? No caso ele segura a passiva que sai dele pra fora É isso Mais ou menos isso Eu não sei bem explicar não Tá Mas a dele é passiva Deixa eu mudar aqui Ué, eu não comprei ele não Ah, eu tenho que abrir lá, mano Eu só comprei o pacote, mas não abri Deixa eu pegar aqui Ué Cadê ele? Ah, mano Ali não é o personagem Eu só comprei a roupa, doido Deixa eu comprar o personagem Peraí, peraí Comprar só a roupa aí não adianta, né? Comprar com ouro Não, não dá Tem que ser no diamante mesmo Vamos lá Agora sim Agora tá equipado o meu Ford Tá, beleza Vamos pôr aqui o conjunto dele Equipar Belezinha Então agora eu posso pegar aqui E adicionar outra habilidade Vou abrir todos os slots Isso eu achei muito bacana da Garena fazer isso Porque agora eu posso vir aqui, ó E colocar a habilidade do Alok Que é uma habilidade ativa, tá? Só aqui, ó Cada personagem pode equipar apenas uma habilidade ativa Ou seja, eu não posso colocar a do Alok E a da nova personagem, tá? Ou a do Alok e a do Rafael, por exemplo Por exemplo, entendeu? Só posso usar uma habilidade ativa Fora a minha, entendeu? Então eu coloquei aqui, então, ó O Ford, agora com o Alok Vou colocar aqui a corrida Eita, moleque Esse aqui ia ficar apelão, hein? E a do novo personagem Que é o centro das atenções Cada espectador novo Dano recebido por tiro na cabeça Diminui Então, quer dizer Cada pessoa que eu matar O dano na minha cabeça Vai diminuir Pelo menos é isso que eu entendi Mas aqui fala espectador Então o espectador seria Quanto mais pessoas me assistindo Menos eu vou sofrer dano de tiro de capa Legal, né? Até 25% Ou seja, é uma forma da gente poder Se segurar contra os hacks, né? Um pouquinho, né, mano? Porque os hacks são... Deixa eu comprar aqui Outro cartão aqui de level Deixa eu ver aqui Onde que é? É normal, né? Personagem Cartão Ih, mano Só dá de comprar cinco Não dá mais de comprar Agora eu teria que pegar Comprar via guilda, mano Teria que ser que é token de guilda Que tem cartão de personagem Não tem também, mano Ferrou-se Dá de upar ele Por aqui Deixa eu ver se dá de upar mais ele aqui Não é possível alterar habilidade Onde é que é o... É aqui, arquivos, né? Tem que comprar... Tem que comprar fragmentos pra ele, mano Deixa eu ir lá comprar... É na loja Ah... Personagem Aqui, fragmentos Cadê aqui? Forge, Forge, Forge Aqui Comprar dez Abrir Mais dez Calma aí, galera Deixa eu mostrar aqui A gente já vai em uma parte Deixa eu só upar ele um pouquinho Porque ele tá muito fraquinho, né, mano? Aqui, arquivos Não, não vou gastar ouro, não Vou usar o mate mesmo Aqui Eita, caraca Gastei meu ouro todinho Tá bom já Pronto Então agora Eu tenho ele Vamos tentar entrar aqui no Kalahari Kalahari não tá entrando Porque eu já fiz todas as outras missões Mas basicamente, cara O vídeo é isso É falar sobre a habilidade do Alok Que agora pode passar Pra outros personagens, mano Muito da hora, né? Mas eu queria mostrar isso na prática, mano Como é que vai ficar isso? Deixa eu ver se consigo entrar aqui Nesse modo aqui É porque o outro modo Tem um modo aqui O modo ceifador de almas Que eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês também Só que esse modo Ele é muito demorado Então teria que ser um vídeo só dele Pra esse vídeo já tá já com seis minutos Mano, senão vai ficar um vídeo muito grande Se eu for fazer o modo ceifador de almas Tá, deixa eu ver aqui Se tem algum outro jeito Ranqueado Eu ainda não posso jogar Porque eu tô fraco ainda Meu level tá fraco Então ainda não dá de jogar Cs ranqueado Sala de treinamento Sala de treinamento tá dando Vamos aqui na sala de treinamento Aí, beleza Vamos entrar em treinamento aqui Pra mostrar a habilidade dele, mano Deixa eu ver se vai dar Bora, trem, entra Aí, foi Beleza Então vou mostrar aqui pra vocês Como que ficou a habilidade, né? Agora que agora eu posso usar A habilidade do Alok Olha só como a sala de treinamento mudou, galera Muita gente tava pedindo pra me ver na live A sala de treinamento Olha que bonito, mano, que ficou Olha o meu pet voando ali Tô com o novo pet também Se vocês quiserem ver o vídeo do pet Depois vocês comentam aí Que eu vou trazer também o vídeo do pet Falando sobre as habilidades principais dele Cadê a grosa, mano? Aqui, grosa Eu gosto muito de jogar com a grosa Vamos equipar aqui Isso, isso Tudo isso aqui tem que ser de dois, né? Porque são pras duas armas A mira 4x Silenciador Dois pentes desse Eu acho que deu Deixa eu ver se já coloquei tudo Coloquei Beleza Vamos ver o que tem mais aqui nessa outra aqui Agora a gente pode comprar Cocomelo Que já dava de comprar, né? Mano, tem carro Tô escutando carro Caraca, velho Tem carro Agora a gente pode comprar Deixa eu ver o que mais Isso aí Só isso aí mesmo que dá de comprar, né? Vou comprar bastante De reparador de kit Porque isso aqui A gente usa bastante Eu uso Não, não uso, velho Porque aqui não tem colete Beleza Vamos ver aqui Como é que tá aqui O stand de tiro Olha lá Tá bonzinho Beleza Vamos pôr a T40 E vamos entrar aqui agora Como é que funciona isso aqui? Agora é só clicar ali, ó No botãozinho Pronto, já estamos Já na No fight aqui, ó E agora, ó A habilidade da Loki No forge agora Ó que legal, mano Que da hora isso, hein? Opa Colocou o gelinho, né? Tem como pegar gelo, mano No outro servidor avançado Também dava de pegar gelo Pô, velho Mete a cara aí Ó o cara Tá destruindo o gelo dele lá Vamos lá Ó, ativei a habilidade Do Loki Aquela hora Meu pet tá aqui Junto comigo Caraca, moleque Ele tá com a nova arma Essa nova arma é doida Bruta Só que eu não achei Que ela é Mais potente Que a Que a WM não, mano Foi Eu achei legal Esse efeito Quando você abate alguém Ô, caramba O cara já meteu o gelão lá Ô, cara Fuleiro Boa Eu quero saber onde é que aquele cara achou aquele carro Mano Tô escutando o barulho de um carro aí Ó, de novo O que é que esse cara tá achando esse carro, velho? Tô escutando o barulho de carro daqui Eu vim daqui Eu, hein Bora, 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 bora Uh, saiu na hora Ah, velho Levei dos dois Mas basicamente é isso, cara Então O que que você achou? Vai ficar top Não vai ficar top Agora com essa nova habilidade Principalmente, mano Na dual lock Que muitas meninas queriam que isso acontecesse E agora tá aqui no servidor avançado O que que você achou? Ficou bacana? Vai ficar legal? Comenta aí embaixo, beleza? Já deixa um like Se inscreve se não for inscrito ainda Porque amanhã eu vou trazer mais novidades aqui do servidor avançado Vamos falar sobre esse patch aqui Será que ele tá funcionando? Será que não tá? A nova arma Será que ela atravessa gelo e acerta o oponente do outro lado? Quer ver esse vídeo? Comenta aí embaixo, beleza? Vamos Então vou ficando nessa aqui, galera Valeu, obrigado por ter assistido até aqui Fiquem todos com Deus E eu fui